Dei pra saltar sobre os abismos e obedecer ao coração E sigo tranquilo nas asas da ilusão Dei pra esquecer, desconhecer, errar caminhos Dei pra beber, me entorpecer, falar sozinho Dei pra sorrir, sem ter motivo E discutir sem ter razão E sigo tranquilo nas asas da ilusão Dei pra sorrir, redescobrir, contar mentiras Falar com Deus, voar em naves coloridas Dei pra ouvir os passarinhos E me entender com a solidão E sigo tranquilo nas asas da ilusão Enchi minha mala de ventos Voei pra qualquer direção Perdi meu passado no tempo Deixei minha vida no chão Dei pra saltar sobre os abismos e obedecer ao coração E sigo tranquilo nas asas da ilusão 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 Perdi meu passado no tempo Perdi meu passado no tempo Deixei minha vida no chão Deixei minha vida no chão Deixei minha vida no chão Dei pra saltar sobre os abismos E obedecer ao coração E sigo há o coração E sigo tranquilo nas asas da ilusão E sigo tranquilo nas asas da ilusão E sigo tranquilo nas asas da ilusão E sigo tranquilo nas a ilusão